Salve rapaziada, 89 minutos e 40 segundos, aí o jogo chegando ao fim e o Palmeiras goleando o Tigre, chegando de novo a melhor campanha da Libertadores pela terceira vez consecutiva, somos tricampeões da taça, melhor campanha da primeira fase, olha aí, vem de novo, quem é? Já era, já era, enfim, vamos falar do jogo aí, eu não estava muito animado para acompanhar porque a fase do Palmeiras não é das melhores e a gente sabe que essa fase de grupos não vale de muita coisa, o Palmeiras teve a melhor campanha nos dois anos passados e não conseguiu vencer, então essa fase de grupos não vale de nada, esse jogo aí também não valia de muita coisa, o Palmeiras já era, já estava classificado, né, então para ser sincero eu não estava tão empolgado para acompanhar essa partida, mas eu acho que foi um jogo pelo menos assistível, né, não foi daqueles modorrentos, não foi daqueles que a gente passou tanta raiva, então, pensei que ia sair o sexto aí, mas não saiu, então pelo menos deu para assistir aí sem maiores problemas, né, na minha visão o Andrei acertou na escalação, a gente, cara, é impressionante como precisou chegar no fim aí de outubro praticamente para um treinador acertar a escalação que a torcida já vem pedindo há muito tempo, né, Verón de um lado, Wesley do outro e Luiz Adriano como referência de ataque, né, ele ainda colocou o Danilo para jogar, então eu gostei do Patrick de Paula ter ficado no banco e sequer entrou, eu acho que de certa forma é um recado porque o Patrick não vinha fazendo boas partidas, era um dos jogadores mais badalados aí da base, um dos mais badalados do elenco até, já dá para dizer isso, mas ele não vinha fazendo bons jogos e deixou uma impressão muito negativa, né, no jogo contra o Fortaleza quando ele erra um passe e volta no trote canalha ali, né, sem se esforçar muito, então eu acho que isso é um recado interessante para que ele não deslumbre, né, para que ele realmente mantenha os pés no chão e se lembre que é preciso trabalhar para ter lugar no time, né, e nesse time aí para você ter lugar é só trabalhar um pouquinho, né, só um pouquinho a mais do que os outros, enfim, o Danilo entrou aí com bastante vontade, o Gabriel Menino na direita também é bem melhor porque a gente tem um lateral direito que faz corpo mole e o outro que é o curupira, eu não vou dar nome aos bois, depois você, acabou o jogo, você descubra aí de quem eu estou falando, né, e falando em vontade eu quase desliguei a minha TV no começo do jogo, eu senti essa vontade quando eu vi aquelas duas pichotadas do Felipe Melo e do Vinho, eu falei, meu Deus do céu, o que que espera a gente hoje, né, mas no mais, rapaziada, o jogo, o Palmeiras voltou a apresentar os mesmos problemas que apresenta já há bom tempo, né, cara, que a gente sempre fala, é um time com a saída de bola com poucas opções, é um time lento, é um time onde jogadores ainda ficam muito parados, né, tem um buraco grande também entre o meio campo e o ataque, as melhores oportunidades do Palmeiras surgiam da individualidade, né, então se você ainda não tem um coletivo forte, aposta na individualidade, Wesley e Verão deram trabalho pelas pontas, inclusive o gol do Palmeiras sai numa jogada que o Wesley traz pela ponta esquerda, bate para o meio, ela desvia e sobra para o Veiga, né, o Veiga aí também acho que merecida a escalação dele, ele não vem fazendo jogos brilhantes, mas vem fazendo seus golzinhos, né, então é um jogador que merece a continuidade, mas é isso, cara, o time precisa de treino, o time precisa de um trabalho, né, além da má fase dos jogadores e do corpo mole de muitos outros, o Palmeiras está esse tempo inteiro aí sem treinar praticamente, né, o trabalho do Luxemburgo também não foi bom, então esse time não funciona, a gente está em outubro e o Palmeiras não joga coletivamente com aproximação, com compactação, não tem jogadas, não tem triangulação, não tem muita coisa, sabe, então é a jogada individual que vai fazendo a diferença, no segundo tempo o Tigre foi mais para cima, né, precisou tentar atacar aí, brigava por uma vaga na Sul-Americana e acabou facilitando a vida do Palmeiras, né, o Palmeiras acertou alguns contra-ataques, o Gabriel sofre um pênalti, né, indo para a linha de fundo logo no começo, isso facilita, o Luiz Adriano perde, mas na sequência o Gomes faz o gol de cabeça e aí os gols vão aparecendo, os espaços vão surgindo, né, e o Palmeiras aí conseguiu fazer cinco sem muito esforço, sem jogar de forma brilhante, porque o outro time é muito ruim, né, cara, então eu fico feliz pela vitória, eu quero que o Palmeiras vença, eu quero ver o Palmeiras bem, cara, sobretudo na Libertadores, adoraria que, porra, adoraria que mesmo com esse elenco capenga, com esse ano turbulento, o Palmeiras fosse campeão da Libertadores, pode ser o meu sonho, então eu quero ver o Palmeiras bem, eu quero que o Palmeiras vença, mas eu não vou me enganar, eu não vou me iludir, como eu tentei me iludir, tentei me motivar em outras vitórias que foram mentirosas contra o próprio Bolívar, foi a mesma história, né, então, cara, o Tigre é horrível, o Bolívar é péssimo e o Guarani é ruim, então o Palmeiras tinha sim a obrigação de ser o melhor do seu grupo, e acabamos sendo aí o melhor da Libertadores de novo, e aí, vamos comemorar, vamos lá celebrar o tri da fase de grupos? Então, cara, esses times são tão ruins que até o Rony tá fazendo gol nessas tirinhas aí, né, o Rony que entrou, e pelo amor de Deus, cara, ele errou o passe pro Verón, né, ele tentou bater aquela bola no gol, acabou sobrando pro Verón, que acompanhou a jogada e fez o gol, mas é isso, gente, eu não me iludo, cara, eu não me iludo, eu quero ver o Palmeiras bem, eu quero que o Andrei consiga minimamente arrumar esse time até a chegada de um novo treinador, que eu espero que seja o Gabriel Renzi, mas eu não vou me iludir, cara, eu não vou também tentar iludir vocês, não vou hypar essa vitória, porque, cara, é muito ruim, o Tigre é muito, 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 muito ruim. Beleza, vencemos, é importante vencer, retomar um pouco da moral, mas fim de semana tem aí Atlético Goianiense, depois tem Atlético Mineiro, eu tô pessimista pra esses dois jogos, mas, mas é isso, cara, é, não se iludam com essa vitória, tá, fiquem felizes, né, se, é o que tem pra hoje, mas não se iludam, cara, não se iludam pra gente não cair nas mesmas armadilhas que a gente já caiu, é, pouco tempo atrás, né, poucos meses atrás, mas é isso, rapaziada, não tem muito o que falar desse jogo, né, não aconteceu tanta coisa assim, o time não foi brilhante taticamente, o, eu gostei da escalação, eu gostei de voltar pro 4-3-3, eu acho que é o que melhor encaixa pra esse elenco, ou é 4-3-3, ou é, ou é 4-2-4, pra jogar no 4-2-3-1 tem que ser um técnico que saiba o que tá fazendo, que saiba como o esquema funcione pra dar alternativas pro time, pra não deixar o atacante totalmente isolado, então, eu acho que o 4-3-3, 4-2-4 são as melhores opções pro elenco que a gente tem, e vamos aguardar a novela aí pelo próximo treinador, agora tá insuportável, já tão falando de sentienha aí, pelo amor de Deus, cara, os caras, os caras não param, é, é uma especulação atrás da outra, outro conselho que eu dou pra você, fica na boa, cara, o que tiver que acontecer, vai acontecer, você sabendo antes ou não, os jornaleiros dando furo deles ou não, beleza? É isso, é, eu acho que o que importa agora é fim de semana, precisa se reabilitar no campeonato brasileiro, precisa voltar a figurar pelo menos no, no G4 ali, porque, cara, imagina nem pegar a Libertadores pro ano que vem, isso sim seria uma tragédia, então, é, vamos nessa, rapaziada, vambora, e fim de semana a gente tá de volta, quer dizer, amanhã a gente já tá de volta aí com a live, né, na TV Alve Verde, e fim de semana, react do jogo, tudo mais, é, amanhã também já sai o react dessa partida aí contra o, o Tigres, e, e vambora, um abraço pra vocês, boa noite, tamo junto, ah, cara, desculpa, mas eu não tô muito animado não, é nóis.